Antes de começar a explicação, peço que deem um joinha no vídeo, se inscrevam no meu canal e que cliquem no sininho de notificações. Podem opinar também nos comentários. Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu sou a Francinilda do canal Francinilda Crochê. E hoje eu vou ensinar pra vocês, pessoal, esse brinquinho. Ele é bem delicado e bem rápido de fazer, tá? Eu gostei muito dele e espero que vocês também gostem, tá? Esse aqui eu fiz com a linha brilhosa de seda. Esse aqui também, mas o que eu vou fazer agora, eu não vou fazer com a linha com brilho, tá? Você pode fazer com a linha da sua preferência, que tenha brilho, que não tenha, todas... Vai ficar muito bonitinho e muito delicado esse brinquinho, tá? Eu espero que vocês gostem. Vamos lá pra lista de material. Pessoal, antes de mostrar o material, eu quero fazer um convite pra todos vocês. A minha irmã, ela fez um canalzinho... Ela tá com um canalzinho no YouTube também de artesanato, tá? Ela se chama Marciana, do canal Marciana Arteira. Tá? E lá tem umas coisas legais. Assim como eu, ela tem uma paixão muito grande por artesanato e ela é uma grande artesã. E como vocês gostam do meu trabalho, vocês também vão gostar do dela, tá? Eu espero que vocês visitem o canal dela e que deixem seu like pra ajudar ela no crescimento do canal. Que, desde já, eu agradeço a todos vocês, tá? No YouTube, é Marciana Arteira. Pra fazer ele, eu vou precisar da agulha número 2 milímetro. Vou precisar do alicate de bijuteria. Vou precisar da tesoura pra fazer o arremate. Vou precisar de duas pérolas número 8. Vou precisar de agulha de tapeceiro grossa. Vou precisar de quatro argolinhas desse tamanzinho. E vou precisar de dois anzolzinhos pra brinco, tá? E vou usar a linha de seda. Essa linha é raíza artesanato toque de seda. 100% polipropileno grossa, textura 288, tá? Ela é uma ótima linha pra você tá usando, tá, pessoal? Ela também, você vai encontrar ela com brilho, tá? Aí, na loja, quando você for comprar, você vai encontrar também ela com brilho... Com brilho prata, com brilho dourado. Aí, fica da sua preferência, tá? Vamos lá começar. Essa linha, pessoal, eu esqueci de falar na hora que eu mostrei. Ela é a verde cabaré. Tá? É um verde muito bonito. Vamos lá começar. Vou inserir aqui a agulha, fazer uma rodadinha na agulha. Aliás, duas rodadinhas e formar aqui a casinha inicial. Agora, eu vou fazer oito correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Vou... Venho aqui na primeira corrente e vou prender com ponto baixíssimo aqui, formando a argola. Ó, prendi com ponto baixíssimo. Deixei aqui essa linha, né, no início, um pedaço de linha pra tá fazendo acabamento, colocando a pérola no meio da florzinha do brinco, tá? Tem que permanecer com essa linha até o final. Agora, aqui, eu vou subir quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Esse brinquinho, eu vou fazer ele em ponto alto duplo, tá? Então, eu vou enrolar a linha duas vezes na agulha agora. Eu subi quatro correntes. Enrolo uma vez, mais uma vez. Venho aqui dentro da argola, pesco a linha. Pesco a linha novamente, passo aqui pelo meio do ponto e não... Não vou fechar agora em cima. Deixei aqui no meio a laçada. Pesco a linha novamente, passo mais uma vez aqui no meio do ponto e deixo a laçada na agulha. Ó, aqui eu fiquei com duas laçadas. A laçada das correntes que eu subi e a laçada do ponto alto duplo que eu fiz agora. Novamente, eu vou fazer o mesmo processo. Enrolo a linha duas vezes na agulha. Venho aqui dentro da argola, pesco a linha. Pesco a linha, passo aqui no meio do ponto. Pesco a linha novamente, passo no meio do ponto novamente. Fiquei aqui com a laçada na agulha. Eu tenho aqui três laçadas na agulha. Novamente, uma, duas vezes, enrolei a linha na agulha. Venho aqui dentro da argola, pesco a linha. Pesco a linha, passo aqui no meio do ponto. Novamente, pesco a linha, passo no meio do ponto. Aqui, eu fiquei com quatro laçadas na agulha. Agora, eu pesco a linha e vou fechar todas de uma vez só. Ó, fecho todas de uma vez. Aqui, eu fiz um ponto com... Eu fiz um bloquinho de quatro pontos fechados juntos, todos juntos, contando com as quatro correntes. Tá? Agora, eu vou fazer três correntinhas. Uma, duas, três. Enrola a linha na agulha duas vezes. Venho aqui dentro da argola e faço um ponto alto duplo. Fiz um ponto alto duplo. Esse, agora, eu fechei até em cima. Ó. Novamente, eu vou fazer mais três correntes. Uma, duas, três. E agora, eu vou fazer, novamente, mais uma pétala igual a essa daqui. Tá? Ó. Venho aqui, pesco a linha, passo no meio do ponto. Pesco a linha, passo novamente no meio do ponto e deixo a laçada na agulha. Novamente, enrolo a linha duas vezes na agulha, passo dentro da laçada, pesco a linha, passo no meio do ponto, pesco a linha no meio do ponto de novo, eu passo. Fiquei com três laçadas na agulha, contando com essa das correntes. Das três correntes que eu fiz aqui, ó. Novamente, faço duas laçadas na agulha, venho aqui dentro da argola, pesco a linha, passo no meio do ponto, novamente no meio do ponto. Tenho, aqui eu tenho quatro laçadas, contando com essa aqui, que é dessas correntes que eu fiz antes de começar essa pétala que eu tô fazendo. Tá? Novamente, enrolo a linha duas vezes na agulha, venho aqui, ó. Pesco a linha, passo no meio do ponto, novamente aqui no meio do ponto. E agora, eu tenho aqui, ó, cinco laçadas na agulha. Contando com essa aqui, que é a primeira que vem das correntes. Agora, eu vou pescar a linha, vou fechar todas de uma vez, ó. Fechei todas de uma vez. Ficando assim, ó. Agora, eu vou fazer novamente uma, duas, três correntes. Igual eu fiz aqui, ó. De separação de uma pétala da flor pra outra, tem um ponto alto duplo, ó. Separado por três correntinhas. Agora, aqui, ó. Eu já fiz as três correntinhas. Enrola a linha na agulha duas vezes. Venho aqui, ó. E faço mais um ponto alto duplo. Ó. Novamente. Uma, duas, três correntinhas. Enrola a linha duas vezes na agulha. Venho aqui dentro da argola. Faço um ponto alto duplo. Deixei aqui a laçada na agulha. Não fechei o ponto em cima. Enrolo duas vezes na agulha. Venho aqui na argola. Pesco a linha. Passo aqui no meio. Passo no meio novamente. Deixo a laçada na agulha. Enrolo a linha duas vezes na agulha. Venho dentro da laçada. Pesco a linha. Passo no meio do ponto. Pesco a linha novamente. Passo no meio do ponto. E deixo a laçada na agulha. Enrolo novamente. Alino na agulha duas vezes. Venho dentro da laçada. Pesco a linha. Passo no meio do ponto. Passo no meio do ponto novamente. Fiquei aqui com cinco laçadinhas na agulha, contando com essa aqui das correntes de separação do ponto alto. Agora, eu fecho todas de uma vez. Ó, fechei todas de uma vez. Tá ficando assim. Agora, eu vou fazer uma, duas, três correntes. E faço novamente aqui mais um ponto alto duplo, pra separar a pétala uma da outra, tá? Ó. Agora, eu vou fazer mais uma pétala. Vou fazer três correntinhas. Uma, duas, três. Enrola a linha duas vezes na agulha. Venho aqui na argola, pesco a linha. Pesco a linha e passo pelo meio. Deixo na agulha laçada. Enrola a linha duas vezes na agulha. Venho aqui, ó. Pesco a linha, passo pelo meio. Mais uma vez, pesco a linha novamente, passo no meio e deixo a laçada na agulha. Novamente, enrola a linha duas vezes na agulha. Venho, passo aqui no meio. Passa no meio, novamente, deixo na agulha. Enrola a linha duas vezes na agulha. Passo aqui no meio. Pesco a linha, passo no meio novamente. Depois, fecho todos de uma vez, ó. Já tenho cinco laçadinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. São quatro pontos altos duplos, fechados pela metade. E a laçadinha que vem das correntinhas. Fecho todos de uma vez. Novamente, uma, duas, três correntes. Agora, eu vou fazer o ponto alto duplo que separa a pétala. Ó. Faz aqui um ponto alto duplo. Ó. Aqui eu já tenho uma, duas, três, quatro. Vou fazer seis pétalas, tá? Uma, duas, três correntinhas. Vou fazer mais uma pétala. E assim, eu vou fazer até completar as seis pétalas, tá? Aí, eu volto com vocês. Olha, pessoal. Tô chegando aqui, ó. Voltei. Agora, eu venho aqui, ó. Em cima do primeiro bloquinho fechado junto que eu fiz, ó. E prendo aqui com ponto baixíssimo. Eu fiz três correntinhas aqui pra finalizar. E eu vou explicar pra vocês agora, novamente, pra não ter nenhuma dúvida. Ó. Ó, a primeira pétala, eu fiz quatro pontos alto duplo contando com as correntes e fechei junto. Quatro pontos alto duplo. Fiz aqui a primeira pétala da florzinha do brinco, tá? Fiz três correntinhas de espaço e fiz um ponto alto duplo aqui, ó. Entre uma pétala e outra, tem um ponto alto duplo. Fiz um ponto alto duplo, fiz três correntinhas e mais um bloquinho de três pontos altos, três não, perdão, de quatro pontos altos fechados junto. Novamente, tem um ponto alto duplo separando a pétala da outra. E assim, eu fui fazendo até chegar aqui, até completar seis pétalas, tá? Na florzinha. Agora, eu vou fazer aqui a segunda carreirinha, que já é também a última carreirinha. Aqui, eu venho no primeiro espaço das três correntes. Faço um ponto baixíssimo pra chegar dentro do espaço. Ó. Agora, aqui, eu vou fazer um ponto baixo, mais um ponto baixo. E dois pontos baixos aqui, no primeiro espaço, depois da pétala. Vou subir três correntes. Uma, duas, três. Venho aqui, ó. No mesmo lugarzinho e faço um picôzinho com ponto baixo. Faço mais um ponto baixo. Venho no próximo espaço, faço um ponto baixo, mais um ponto baixo. Faço três correntes. Uma, duas, três. Venho no mesmo lugar e prendo com ponto baixo. Venho aqui com ponto baixo. Faço mais um ponto baixo. E aqui, eu já vou pro próximo espacinho. Faço um ponto baixo. Mais um ponto baixo. Três correntes. Uma, duas, três. Prendo aqui com ponto baixo no mesmo lugar. Faço mais um ponto baixo no mesmo lugar. E venho pro próximo espaço. Faço um ponto baixo. Mais um ponto baixo. Uma, duas, três correntes. E venho com um ponto baixo no mesmo lugar. Faço mais um ponto baixo. Ó. Ficando assim. Venho no próximo espacinho. Faço um ponto baixo. Mais um ponto baixo. Três correntes. Uma, duas, três. Prendo com ponto baixo no mesmo lugar. Faço mais um ponto baixo. Venho na próxima argola. Um ponto baixo. Dois pontos baixos. Uma, duas, três correntes. Prendo no mesmo lugar com ponto baixo. Mais um ponto baixo no mesmo lugar. E já passo pra próxima argola. E assim, eu vou contornar todo o brinquinho. Até chegar aqui aonde eu iniciei. Aí, eu volto com vocês. Pronto, pessoal. Cheguei aqui no final, ó. Agora, eu vou tá cortando aqui a linha já pra fazer o arremate. Tá? Ó. Pesco a linha. Vou inserir a agulha do lado direito pro avesso, ó. Pesco a linha lá atrás. Puxo. Viro o trabalho novamente. Pesco a linha pro lado avesso. Corto. E vou queimar com isqueiro. Na hora que eu mostrei o material, pessoal, eu esqueci de falar do isqueiro, tá? Vocês me desculpem. Mas, vai ser preciso. E eu vou deixar aqui todo o material na descrição do vídeo. Tá? Ó. Ficou assim. Agora, aquela linha lá do início, que eu deixei a linha no início, né? Que eu falei que era pra colocar a pérola, eu vou agora colocar na agulha. Colocar a linha na agulha. Vou passar a linha pro lado direito da florzinha. Ó. E aqui, eu vou colocar a pérola no meio. Vou inserir a agulha pra trás. Venho aqui e faço uns pontinhos, ó. Pra não tá soltando aqui a pérola. Pessoal, esse brinco é muito bonitinho pra tá usando agora no final do ano. Você faz ele de todas as cores. Combinando aí com a sua roupa. E ele vai ficar muito bonito, tá? Agora, eu vou ensinar a colocar... O anzolzinho nele, tá? Ó. Vou pegar aqui uma argolinha. E vou abrir ela. Aqui na abertura. Ó. Eu vou abrir aqui a argolinha, ó. Se você não tiver esse alicate aqui de bijuteria... Tem um alicate que você tem aí de tirar cutícula da sua unha. Dá certo pra você abrir essa argolinha, tá? Aí, ó. Coloca aqui em qualquer picôzinho. Caiu aqui. Deixa eu pegar aqui minha argolinha. Voltei, pessoal. Fui pegar a argolinha. Que quando eu fui abrir aqui, ela caiu e escapou, tá? E eu já peguei, tá aqui, ó. Eu venho em qualquer picôzinho desse, ó. Porque tem vários picôzinhos, né? Cada pétala tem um picôzinho. Aí, eu venho aqui, ó. E coloco aqui no meio, nas três correntinhas do picô. Passei aqui a argolinha. Ó. Agora, eu vou pegar essa outra argola aqui, ó. E vou colocar assim, ó. Antes de eu fechar essa, eu coloco essa outra dentro dela, ó. E vou aqui apertar, ó. Fechando. Ó. Fechei. Agora, essa segunda que eu coloquei... Primeiro, eu abri essa daqui. A primeira, eu coloquei aqui no picôzinho. E antes de fechar a primeira, eu coloquei a segunda dentro dela e fechei. Agora, na segunda, eu vou abrir pra tá colocando o anzolzinho, tá? Ó, vou abrir aqui a segunda argolinha. Colocada. Só um pouquinho, ó. Que é só pra caber aqui o anzolzinho. E com ele virado assim, ó. Pra esse lado, pra baixo. Eu vou colocar ele aqui, ó. Coloquei aqui dentro. E vou fechar... Aqui a segunda argolinha. Fechei, ó. E ficou assim, ó. Ó. Ele fica bem bonito, tá, pessoal? É bem delicado, ele é bem maneiro. Se você preferir, você pode passar a termolina leitosa nele. Ou qualquer endurece que você tiver. De endurecer crochê, tá? Aí, agora, eu vou fazer o outro desse aqui. Você faz o seu aí, tá? E já, já eu volto com vocês, tá, pessoal? Pronto, pessoal. Voltei, ó. Aqui eu já terminei aqui o segundo brinquinho, né? Que o primeiro eu fiz com vocês. Já fiz, ó. Ficou lindo o brinquinho. Cheio de picôzinhos. Até coloquei o nome nele de brinco picô. Por conta desses picôzinhos. Ele é muito lindo, tá, pessoal? Muito delicado. Uma peça bem maneira. Não pesa. E você pode fazer pra usar no ano novo. Com a linha com brilho. Branco. Fica muito bonito, tá? Eu espero que vocês tenham gostado, tá, pessoal? Se você tiver gostado, se inscreva no canal. Deixe seu like, tá? Pra me ajudar no crescimento do canal. Aperte o sininho de notificações. Que é muito importante. Pra vocês receberem as notificações, tá? Quando eu postar um vídeo novo. Tá bom? Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Se Deus quiser.